Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo, é o seguinte, seja muito bem-vindo a um vídeo, é mais um vídeo, deixa aquele like, compartilha, fala com os amigos para ajudar o canal, segue também nas redes sociais, segue lá no Instagram, no Twitter e também vai lá no Facebook, nós temos uma comunidade lá, um grupo que é Clube da Mãe Crosoft, vai estar todos os links na descrição, dá uma seguida lá, que é o seguinte, o Arlindo Júnior de Barueri, São Paulo, me mandou aí os códigos Gizofora, que é o 1, o 2 e o 3 e o Judgment para me doar para vocês, e eu vou colocar em alguma dessas redes sociais, então é importante que você siga aí para dar aquela moralzinha e de quebra, de vez em quando eu vou trazer alguma coisa assim para vocês, beleza? Então vamos lá, aqui tem algumas notícias que eu vou passar para vocês aqui, então vou tentar ser bem rápido aqui para não alongar o vídeo, então vamos lá, Ubisoft confirma sua conferência aqui, sua conferência para E3 de 2018, então algumas coisas, tem aqui o horário aqui, vamos só ler para você entender aqui, Ubisoft anunciou a data e horário de sua conferência para E3 de 2018, onde a empresa irá apresentar seus jogos planos para os jogadores, a apresentação acontecerá no dia 11 de junho, às 17 horas, horário de Brasília, e será realizada novamente no Orphan Theater, em Los Angeles, uma coisa interessante é isso aqui, Ubisoft já anunciou que irá mostrar T-Division 2 na conferência, mas também especula-se sobre possíveis novidades sobre Beyond Good Evil, School and the Bones, e até mesmo surpresa acerca de um novo Splinter Cell ou um Watch Dogs 3, mas o caso aqui é rumores, mas se você tem interesse, você curte a Ubisoft, como eu curto para caramba também, é uma das empresas que eu mais gosto, e fiquei muito feliz de ter jogado o Farquay 5, apesar de não ter me surpreendido como eu queria que fosse, é um jogo que se fosse para me dar nota, daria uma nota 8, até pela história, achei bem fraca, mas o jogo é divertido para caramba, e compensa pelo divertimento que você tem nas missões secundárias, nas missões mesmo, mas o jogo não tem uma história bacana, então é um ponto negativo, mas sim, a Ubisoft, eu sou muito fã dele, eu gosto para caralho, gosto de Assassin's Creed, gosto de Far Cry, e espero sempre coisas boas vindo da Ubisoft, para mim é uma empresa, nos últimos tempos, que tem mais trago jogos de qualidade, então eu sempre presto atenção na Ubisoft, no que ela traz para a gente de novidade, então vamos lá, aqui galera, é o seguinte, é um rumor, ou uma deduzão na verdade, como a gente pode dizer, porque a Xbox lançou um vídeo de promoção do Game Pass no Twitter, e neste vídeo, nós poderíamos ver, no próprio vídeo aqui, o Halo Master Shift Collection, no Game Pass, ou seja, eles estão promovendo o Game Pass, e mostrando o Halo Master Shift Collection, no vídeo de promoção do Game Pass, ou seja, então provavelmente aí, aí ele ainda não está no Game Pass, mas com essa promoção aqui, isso possa ser um indício de que ele vai chegar, então é um rumor, mas que provavelmente seria mais uma dedução do que um rumor, que ele irá chegar assim aí, provavelmente aí, no mês que vem, talvez, então é uma boa aquisição para vocês, aí fãs de Halo, que gostam, que nunca jogou, para vocês curtirem aí, esse Halo Master Shift Collection, se eu não me engano, acho que tem quatro Halos, neste aqui, é uma coleção de Halo, nesse Halo Master Shift Collection, então, fica no aguardo aí, para você que é fã, e não jogou, queira jogar aí, esse pacote, no Xbox One, que vai chegar no Game Pass, e aqui galera, é o seguinte, o Playgrounds, Buttergrounds aqui, o PUBG, eu prefiro falar assim, que é mais fácil de falar, ele vai estar gratuito, dia 19 a dia, perdão, dia 22 de abril, para vocês jogarem, ou seja, é só você ir lá no Xbox Live, baixar ele, e vai jogar gratuitamente, durante esses dias, mas, eu já vi em Twitter aqui, algumas pessoas falando, acho que foi no Facebook, Twitter, sei lá, que, eles já conseguiram baixar, ou seja, então, dá uma olhada aí na sua loja, já tem um jogo, então, para mim, não vai fazer diferença, mas, para você que não tem um jogo, vai na loja, vê se você já consegue baixar ele, se conseguir baixar, melhor ainda, então, você baixa lá, já reserva o download, já, para você conseguir baixar ele, mais rápido possível, para você jogar aí, nos dias 19 e dia 22 de abril, ou vê se consegue jogar hoje também, então, gratuitamente, para você testar, que está com curiosidade, para testar o jogo, e não teve oportunidade, para jogar ele até hoje, no Xbox One, beleza? Então, fica ligado aí, nessa dica aí, e aqui galera, uma notícia que eu tinha dado, até uns dias atrás, falando que o 8 jogos do Xbox clássico, iria chegar no Xbox One, e no caso, iria chegar de 17, hoje é de 18, era me ter falado isso ontem, mas, beleza, já está disponível, então, esses títulos aqui, já estão disponíveis, esses dois aqui embaixo, aqui, apenas para comprar na live e usa, se você tem o disco dele, você pode colocar no seu Xbox One, instalar pelo disco, se não tem o disco, aí, você vai ter que fazer uma conta americana, para poder comprar esses jogos no Xbox 360, então, no caso aí, esses aqui, você compra na live BR, mas, já estão disponíveis, já estão funcionando aí, na retrocompatibilidade, então, se você tem interesse, tem o disco aí, como eu já disse, de algum título desse daqui, ou comprou algum título desse aqui, você pode jogar aí, no seu Xbox One, beleza? E aqui galera, são os novos sistemas de avatares, estão muito fodas, velho, tem um vídeo vazado, que está no Twitter, aqui, mostrando, uma personalização de avatares, e várias coisas personalizáveis, vários sistemas de engine, que eles fizeram, praticamente, fizeram uma engine nova, para os avatares, então, eles estão totalmente, customizáveis, diferentes, e, cara, está muito bacana, para quem curte, esse sistema de avatar, que eu curti muito, no Xbox 360, cara, está muito bacana, hoje em dia, eu acho bacana, você ter a foto, igual eu coloco a foto do meu canal, tem o meu canal, coloca a foto do meu canal, na MegaGamerTag, para mim, eu prefiro assim, porque até divulga o meu canal, tá ligado, mas eu acho bacana, esse estilo de avatar, e quem sabe, a gente coloque aí também, porque é muito bacana, tem um vídeo aqui, eu recomendo para você, esse estilo, vai ficar na descrição, esse vídeo aqui, nesse vídeo, você vê as customizações, e lembrando também, galera, que os avatares, eles vão ter personalidades, bem específicas, tipo, se você é uma gestante, que está grávida, por exemplo, vai ter avatar para você, se você é um deficiente, por exemplo, você usa uma prótese na mão, usa uma prótese na perna, no pé, você vai ter um avatar para você, se você é cadeirante, por exemplo, você vai ter avatar com cadeira de rodas, com skate, com moto, cara, é uma unificação, tá ligado, de diferenças, que você vai ter, para você mostrar no seu avatar, velho, isso é muito foda, isso é muito bacana, achei muito foda mesmo, e aqui vocês estão vendo, algumas customizações aqui, de cabelo, de rosto, de pé, de cor de olho, também tem algumas animações, que estão no avatar, isso aqui, que eu achei bem interessante, como vocês podem ver aqui, está tudo escrito em inglês, ainda não é velho, mas, aqui você já dá para ver aqui, bastante customizações, camisas, vamos dar mais uma olhadinha, no vídeo aqui, antes de eu encerrar esse vídeo, customizações de calça, deixa eu só adiantar, aqui que eu quero ver, a customização de, de, ó, shoes, shorts, moots, no caso, esse moots aqui, só está aparecendo um, se eu não me engano, seria os movimentos dele, seria alguma, agora ele está fazendo um movimentinho, e tal, tá ligado, então, acho que você pode mudar isso também, e vai ter isso, que eu acho interessante, olha para você ver, como é que o avatar, ele é todo animado, tá ligado, é muito bacana isso, velho, isso é muito foda, a pessoa entra no seu perfil, ela vai ver seu avatar, ela fazendo algum tipo de movimento, que você escolheu, que você determinou, e aqui você pode tirar um screenshot, você pode pausar um momento, desse daí, igual eu vi ele fazendo aqui, ele vai pausar o momento, olha, ele vai pausar esse momento aí, vai, é, rodar o bonequinho, da posição que ele quer, e vai tirar um screenshot, para fazer, a sua pick, da sua gamertag, então, cara, muito foda isso, olha para você ver, olha lá, fez a pick da sua gamertag, agora é só salvar, e colocar na sua gamertag, então, cara, muito foda, achei muito bacana isso aí, então, eu não sei se vai, se já está aparecendo, para todo mundo aí, que seja, que seja, Xbox Insider, se já está aparecendo alguma coisa, mas, provavelmente não, mas, isso vai ser uma coisa, que vai chegar aí, então, se você curte avatars, fica ligado aí, que provavelmente, vai chegar isso aí, o mais rápido possível, beleza, então, isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que comentem alguma coisa aí, que vocês acharam desse vídeo, que se vocês gostaram de alguma coisa, desse vídeo, tá ligado, de saber que o PUBG, vai estar gratuito, para você jogar aí, dia 19, já confere na loja, isso já dá para você baixar, se tiver aí, deixe no comentário também, para ajudar, quem acabou de ver o vídeo aqui, e não tenha certeza, se está na loja, ou se não está, beleza, então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, até o próximo vídeo, e fui! Tchau!